Música Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes Giovanna Baby Gente, olha, eu comprei esses quatro pra quem viu meu vídeo de comprinhas na Renner, né? Com certeza viu que eu comprei esse kit lá na Renner de Giovanna Baby Todos eles são de 20ml, vem nessa caixa aqui, ó Eles vêm tão lindinhos, gente, pra quem não viu o vídeo lá eu vou colocar aqui rapidinho Não vem necessariamente nessa ordem, porém eles vêm assim São muito fofinhos e aí aqui na frente tá dizendo Contém quatro delcolônias desodorantes de 20ml cada Giovanna Baby Muita gente me perguntava o que eu achava do Giovanna Baby É uma marca muito antiga, né? Que marcou a vida de muita gente E eu sempre via, assim, na farmácia, né? Dentro daquela caixa muito bonitinha, que parece uma caixa de bombonzinho, assim Tinha verde, vermelho, rosa, eu não sabia qual era o melhor, qual era o que tinha cheiro de quê E como vem na caixa, a gente não vai ter a ousadia de abrir pra sentir lá na farmácia, né gente? Porque não façam isso, porque eu acho que não pode E eu ficava na dúvida Quando eu tive a chance, né, vi essa oportunidade de trazer pra casa Os quatro juntos, em versão de 20ml, eu nem pensei duas vezes Custou 50 reais, muito baratinho Lá na Renner, eu comprei na Renner aqui do Partagem, São Gonçalo Mas eu acredito que tem em qualquer Renner E eu já testei, testei porque eu já estava muito ansiosa E eu também queria saber se eu ia gostar pra eu comprar do grande Provavelmente eu vou comprar do grande, tá? Então vamos lá Gente, o primeiro de todos Ops, é esse aqui Que é o Giovanna Baby Classic É o Rosinha, né? Eu acho que ele é o tradicional Primeiro a ser lançado E gente, é um rosinha claro Pra mim ele tem muito cheiro de lavanda Ele lembra demais aquele descontinuado, falecido Deo Boticário, Macherri Parece muito com lavandinha também Aquele body splash deo Boticário Que geralmente eu borrifo na cama pra dormir Esse aqui também é uma delícia pra dormir Ele me traz uma nostalgia Porque ele me lembra um pouquinho também Do cheiro de alfazema Dizem ser a mesma coisa, não sei Que minha mãe passava no meu cabelo Pra eu não pegar piolho na escola E o cheiro era incrível Ela passava com a intenção de Tipo, não pegar piolho Mas eu ia toda boba, cheirosa Pra escola E tem o cheiro desse perfume aqui Cheirinho de lavanda Gente, é muito gostoso É aquele cheiro que traz calmaria Lembrando que nenhum deles vem com borrifador Eu não sei se do outro Que vem separado, né Em versões maiores Se tem borrifador Esses aqui Não vem com borrifador Eu amei porque eles vêm cheios Quase até a boca aqui, sabe? Eu achei isso o máximo Parece ter mais do que 20ml Esses aqui a gente tem que virar assim no dedo Passar aqui atrás da orelha e tal O que eu achei deles? Achei os quatro bem fortes Então, realmente, você pode passar assim com o dedo atrás da orelha Na nuca Ó, no pulso E pronto Ele vai projetar porque ele é bem concentrado A fragrância, apesar de bem concentrada A fragrância, ela transmite calmaria Aquele ambiente mesmo de sono Né, de aconchego Aquele ambiente de paz É isso que me transmite Tanto que eu adoro esse cheiro de lavanda pra dormir Então, eu amei Achei uma delícia Talvez eu compre do grande Porque vale bastante a pena Vou só procurar saber se o grande vem com borrifador Esses aqui são umas gracinhas, gente Muito legal Gostei muito Mas é esse aqui, cheirinho de lavanda O segundo É esse aqui Que também me transmite calmaria É bem fácil de vocês saberem qual o nome de cada um Porque esse aqui vem escrito Giovanna Baby Blue Então, Blue só pode ser esse aqui da tampinha azul Que parece até meio lilás, né É um azul muito bonitinho Azul bebê mesmo Achei que fosse ter aqui o que O que tem cada um Mas não tem não Tipo a família olfativa e tal Mas não diz não Só diz a composição mesmo Enfim Gente, esses aqui Esse aqui azulzinho Não só a tampa é azul bebê A fragrância também é de bebê Tem aquele cheirinho mesmo de bebê Sabe? Que a gente coloca pela casa Naquele ambiente de alguém que acabou de ter um filho Tem cheirinho de bebê Lembra bastante Mamãe Bebê da Natura Foca, por favor Isso Ó, gente Eles não vêm aqui embaixo os nomes Eu tô vendo os nomes aqui atrás Ele não deixa a desejar em nada Na verdade eu não sei Qual veio primeiro Se foi o Macherri Ou se foi o Giovanna Baby Se foi o Mamãe Bebê Ou se foi o Giovanna Baby Porque Giovanna Baby é uma marca bem antiga, né Tanto que marcou a vida de muita gente Eu lembro deles também na minha infância E é amado por muita gente E Exatamente por isso Por trazer essa nostalgia Até aqui na caixa tá dizendo As colônias Giovanna Baby Trazem doces e recordações Momentos que queremos eternizar Nesta edição especial Você encontra Quatro grandes sucessos Classic, Blue, Cherry e Candy Juntas em um lindo presente Que é puro encantamento Até legal mesmo Passou o dia das mães Era legal pra dar pro dia das mães também Quatro grandes sucessos Será que teve mais algum Que eu não conheço Será que tem mais outras fragrâncias Além dessas Não sei Mas enfim Esse aqui Rosinha tem cheiro de lavanda E o azulzinho Tem cheiro de bebê Tá Muito bom também Eu amo também Cheiro de bebê pra dormir Peguei essa mania com o meu amigo Que ele passa às vezes Cheirinho de bebê na cama Pra dormir Que ele diz que Vem o sono mais rápido Aquele sono mais tranquilo Porque bebê A gente pensa em Pureza Tranquilidade É isso que esse cheirinho Me transmite Outro Eu achei todos eles Bem fortinhos Gente Tipo Bem concentrados Sabe Tanto que eu nem senti falta Do borrifador pra testar Eu passei E deu pra testar tranquilo Projeção Essas coisas Porque Não precisei tomar banho dele O outro É esse aqui Giovanna Baby Cherry Esse Giovanna Baby Cherry Pra mim É o que tem cheiro de perfume Ele não lembra lavanda Ele não lembra cheirinho de bebê Ele não lembra Nada assim Que a gente conheça super Ele lembra Cheiro de perfume E aí gente Olha Esse aqui foi o que eu mais testei Tá até Mais vazio aqui Tá vendo Todos eles Vem bastante cheinho Até aqui em cima Incrível Achei isso incrível Não sei como é que ele entornou aqui dentro Esse aqui foi o que eu mais usei Tanto que ele já tá bem aqui embaixo Por quê? Porque gente Eu queria descobrir Eu precisava descobrir Qual perfume Esse aqui me lembrava Então eu usei duas vezes Ou três Assim que ele chegou Eu já fiquei né Nessa coisa Passando na mão Tentando descobrir Eu testei umas três vezes Mais ou menos Duas mesmo com vontade Mas eu vou contar também A vez assim que eu cheguei em casa Que eu senti Eu vou contar também Como um teste Porque eu já comecei na saga De que perfume é esse E eu descobri Ele lembra demais O amor amor da Cacharel Gente é muito parecido Aquele vermelhinho É muito parecido Aquele cheiro Que vai numa vibe assim Delicado Princesa Meninas românticas Meninas recatadas Discretas Tem o cheiro do amor amor Eu sinto um leve azedinho Que eu também sinto no amor amor Que me transmite também Cheiro de boneca Parece demais o amor amor Da Cacharel Gente Incrível Eu achei todos fortinhos Mas de todos Esse aqui Foi o que ficou menos tempo Na minha pele Mas mesmo assim Ele tá longe de ser fraco Tá gente Todos eles são bem fortinhos Não tomem banho com eles não Porque se você tomar Em banho do perfume Vai incomodar E por último O que eu mais gostei Que é esse aqui Giovanna Baby Ken O candy Gente Ele é muito docinho É esse verde Engraçado Que se eu fosse escolher Algum pra ser candy Talvez fosse o vermelhinho Que parece mesmo Que tem uma cereja aqui Na tampa Esse verdinho Ele é doce Tipo gourmand Mesmo Apaixonante Ai gente É muito delicinha Você sente um cheiro Tipo Frutal Um frutal Tipo suculento Porém essas frutas Elas estão Caramelizadas Em uma panela Ainda no fogo Porque eu sinto Aquele cheiro De açúcar Quente De açúcar Sendo derretido De uma calda Então eu sinto O cheiro De frutas Em calda Ai É muito gostoso Esse aqui é o melhor De todos Esse aqui eu vou Botei do grande Com toda certeza Do mundo Que esse aqui eu quero Usar demais Muito bom Eu não imaginava Gente Para mim Giovanna Baby Era tipo o mesmo Cheiro de lavanda Cheiro de bebê Não achei que tivesse Gourmand Chocada Não sei se tem mais Se tiver com certeza Eu vou querer Esse do verde Com certeza vocês vão ver Aqui no meu canal Porque eu vou comprar Do grande Para usar Esse daqui eu confesso Que eu estou com um pouquinho De dó de usar Apesar de vir bem cheinhos Né Dá vontade de deixar Ali no meu Na minha caixinha de miniaturas Para enfeitar E guardar de recordação Mas esse verde aqui Gente Eu faço questão De usar Porque ele é delicioso Vai bem na vibe Que eu gosto Bem gourmandzão mesmo Então esse aqui Eu vou comprar do grande Com certeza Espero que tenha Do grande de todos Né Se tiver mais alguns Da Giovanna Baby Me avisem Para eu procurar Porque esse negócio De quatro grandes sucessos Me deixou na dúvida Deu a entender Que né Eles tem outras fragrâncias Que talvez não tenham Feito tanto sucesso Mas eu faço questão De conhecer E ó Gente Foram esses quatro aqui Eu amei Amei Não sei porque demorei Tanto para conhecer Muito obrigada Renner Por estar vendendo Essa maravilha Que me deu a oportunidade De conhecer Essas fragrâncias deliciosas Eu amei também Ops Caiu a caixa Daqui da cama Eu amei também Essa ideia De fazer miniaturas Porque assim A gente consegue conhecer Todos de uma vez E escolher Qual ou quais A gente quer Do grande Então é isso Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Lembrando que vocês Não encontram só na Renner Giovanna Baby Vocês encontram Em farmácia também Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Gente Tchau Tchau